Com licença, aqui, bom apetite. Obrigado, obrigado. Ô garçom, faz favor. Opa, só um minutinho. Pois não. Calabresinha tá saindo agora aí? Tá. Se tiver, manda uma pra mim. Isso aqui é calabresa? Calabresa, no capricho, tá? Dá licença, só um minutinho. Pode tirar só esse talher aqui? Isso, tá aqui, amigão. Ó, já roubou. Caramba, caramba. Ai, vamos rir, vamos rir. O que que eu fiz? Você tirou o prato dela. Pera aí. Eu tava comendo. É rodízio da pizza. A pizza tem que rodar o salão. Mas calma, calma. Não, não. Pera aí, fez um minutinho. Muito bom. Aí, ó, pega essa aqui de mussarela. Não, não, eu quero de calabresa. Eu paguei, eu quero de calabresa. Por que você tá me agredindo? Eu quero de calabresa. Vocês não tão comendo? Não quero saber, eu quero de calabresa. Você entendeu? Eu quero de calabresa. Não, pera aí. Chama quem você quiser. O que que vai? Ah, vai rodízio? Eu tô com um probleminha lá no caixa. Você não poderia adiantar pra mim? Tá, você tá esperando alguém ou não? Olha agora. Não, então dá licença. Já trago pra você. Muito boa a pizza daqui, viu? Com licença. Tá aqui. Bom apetite, viu? Garçom. Opa. Eu gostaria agora de um pedacinho diferente. Mussarela, pode ser? Mussarela? Bem caprichada, bem grossa. É pra já. É pra já. Dá licença um minutinho. Pode tirar os calheiros aqui, Santinho? Tá aqui, ó. Irmão. Muito obrigado, irmão. Como eu vou fazer isso? A pizza, tá louco? Gente, eu paguei pela pizza. Eu também paguei. Calma, calma. Isso aí eu paguei. Não vamos brigar, então. Então dá licença. Ah, pô, gente. Não, eu não quero essa. Eu não quero essa. Come essa aqui, então. Eu paguei por ela. Cadê o gelente daqui? Ai, vamos rir, vamos rir. Que droga. Não, você é louco? Sai daqui. Eu quero minha pizza de volta. Seu louco. Não, eu vou deixar vocês. Eu vou botar vocês no maluco. Mas eu, eu só pago, eu só pago. Você paguei a maluco? Eu só pago.